É isso aí, MRV! Negócio seguinte, meu amigo, minha amiga, Joca Produções, vou buscar informações sobre o coronavírus, combate ao coronavírus, lá com a Prefeitura de Euclides da Cunha. Olha aí! Olá, pessoal! Se você tem acompanhado as notícias, então você já sabe que a Prefeitura de Euclides da Cunha tem adotado várias medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Hoje eu estou aqui no antigo Hotel Concilheiro, que será transformado pela Prefeitura em um centro de quarentena para receber pessoas do município que venham adquirir a Covid-19 ou que cheguem de viagem à cidade apresentando sintomas da doença. A pedido do prefeito, o governo do estado cedeu o prédio, que estava abandonado há anos e agora passará a ter uma função nobre, salvar a vida dos euclidenses. Os possíveis pacientes ficaram em apartamentos isolados e contarão com acompanhamento 24 horas de equipe médica do município. Prefeitura de Euclides da Cunha. Ah, e voltei para lembrar que o uso da máscara é muito importante. Eu estou aqui com a minha, tirei por alguns instantes só para fazer a gravação e estou a dois metros de distância da pessoa que está aqui comigo. Agora sim! Prefeitura de Euclides da Cunha. Nossa gente é o nosso maior orgulho. Valeu, Euclides da Cunha. Para você que é amante de uma boa pizza, pizza é...